Aqui, olha só, o codizeno é entrando pela ligação, vai pegar os dois no truck, velho Nossa, pegou mais um Que isso, velho Nossa, mano, vocês entenderam alguma coisa desse round? Eu também não Mas galera, vocês podem dar uma força pro amigo do Japapito Clica aqui no link da descrição, respondam 5 perguntinhas aqui Meu amigo, ele quer investir no esporte, mas antes ele tá fazendo um levantamento aqui Uma pesquisa de mercado Vocês podem responder 5 perguntinhas aqui, bem rapidinho Link tá na descrição e é nóis Nossa senhora, se liga nesse banner da Nesha, galera Os caras tão violentos, mano Vão vir no Major com tudo, mano Gente, cliquem aqui no link da descrição Comprem as suas skins Vendam seus inventários, tá, galera Eu quero ver o que vai ser o primeiro mito aí que vai vender seu inventário aqui pra Nesha, galera Cupom do Japapito Faça que nem o mano Richard aqui, ó Esse gato maravilhoso O mano mega nulo aqui Que não é nulo, tá, mano Você não é nem um pouco nulo no coração Gente de Japapito E o mano Jiba Aqui que comprou as suas skins Utilizando o cupom do Japapito Valeu pela força, clã Vamo que vamo E agora é força total no CS E no vídeo de hoje Veremos aí todos os highlights da final Entre MBR e o time dos pinguins Fala, Japapito meu Belezinha, galera Como vocês estão, seus lindos maravilhosos Galera, ontem eu não gravei vídeo Sabe por quê? Porque eu tava comemorando o meu aniversário, né Pra quem não sabe O Japapito tá fazendo 27 aninhos E olha só o que eu ganhei de presente, mano Que bonitinho, né, velho Ganhei aqui, ó Galera Um Japapito bonitinho aqui Feita pela TM Muito obrigado, TM Se vocês estiverem vendo esse vídeo Muito obrigado mesmo Cara, sensacional Vou pendurar aqui na porta do Japapito Ou sei lá Não sei Vou pendurar em algum lugar muito louco aqui Beleza, galera? E aí, ontem eu fiquei assistindo lá A final de Dota, mano Nossa, que jogo muito louco Eu vou trazer aqui os melhores momentos Pra você que não entende nada de Dota Relaxa que eu vou explicar, né Daquela maneira Da hora, né, galera? E hoje A gente vai ver aqui A final da Zotac Cup Então, se eu não me engano Foram 200 dolinhas 200k Dom aí No bolso Do time da BIMBR Né, galera? O nosso mano Yanko Coach aí estreou Com tudo já Dando uns Né? Dando já uns baratos Muito louco Aí o cara é foda mesmo O primeiro campeonato dele Com a BIMBR Já começou ganhando Levantando o troféu E ó Cá entre nós, galera A BIMBR, mano Tá entrosada Eu gostei muito Dos trades que ela deu Dos posicionamentos Quem assistiu os jogos Viu que tá diferente Sim, né, galera? Então, estamos com uma expectativa Muito boa Beleza, galera? Então, vamos aí Para os melhores momentos Não deixe de dar aquele like Hey, ladies and gentlemen Welcome back To one more MBR Gaming, né, galera? Muito bem-vindos aí Vocês, torcedores Do melhor time Brasileiro de Counter-Strike Global Offensive Certo, clã? Então, vamos conferir aqui Os highlights Da final aí Valendo 200 mil doll No campeonato Que tá sendo sediado Lá em Hong Kong China E já dá pra ver O Fallenzinho aqui Ó, mano Agressivo Fez a primeira eliminação Agora vai correr Tá dando a bunda Opa O Manutas fez a trade Conseguiu matar O Conteira também E olha só O Manutarik fazendo A terceira cobertura Fez a primeira kill Nossa senhora Levou dois Agora o Misery Vai tentar pegar o Tarik Tarik puxou a CZ Eliminação Nossa senhora Que round do Manutarik, galera Já chegando com tudo aqui Mandando bala Pra todos aqui Beijos Me liga Nois E aqui dá pra ver Olha só Mano Team Queen King Queen Né, mano O cara aqui Criatividade a mil Meteu um Pinguinzinho aqui Meteu uma coroa Pinguin King Queen Nossa senhora E agora o Ferzinho Tá aqui no meio E o Minis Tenta fazer algum Pick aqui Não consegue ninguém Vemos aqui Agora a imagem Do pequeno mouse Pequeno mouse Ai 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 Já papito Você e as suas piadas De quinta série Galera Se vocês acham Eu leio todos os comentários De vocês, mano Até os comentários Malvados aí Dos haters Pô, mano Vocês não gostam Das minhas piadas Vocês acham que eu tenho Que mudar mesmo Caramba Eu acho elas tão boas Mano do céu E agora aqui O mano dos reacts Do YouTube aqui Entrando aqui Pela varana Né Uma posição gostosa Cês tão ligado Coldzera Tenta fazer o pick Acaba sendo picado Fallen faz o trade Olha só E agora o time Dos pinguins Dá uma recuada Eles Né Apaziga um pouco o round Faz uma flashzinha Vai fazer o plant Tranquilo O Fer vai fazer Tem um spray aqui Mano da varana Nossa senhora Acertou os caras Meu Deus Fer O Fer Galera tem perguntado Onde que o Fer Tava no No jogo passado Agora o Fer Tá voltando com tudo Né Véio Chegou aqui Pela varana Né Pra quem não sabe Varana aqui Pá Um spot muito bom Aí pra você Dar uns tiros Na base Esse ET Pegou a referência Nossa senhora Já papitou Hoje você Tá alfinetando Agora vamos conferir Um x1 Mr. Fallen Versus Um maluco Que tem um mouse Pequeno Agora o Fallen Tentou acertar Não conseguiu Infelizmente O mouse Foi lá E xablau nele O verdadeiro Acabou perdendo Aí esse x1 Mas vamos que vamos Véio Véio Gostei da barba Desse maluco Da esquerda Véio Olha só Mano Só no style Véio E como vocês Podem ver Galera Round tranquilo Aqui pro time Da MIBR 15x6 Numa final De campeonato Em Hong Kong Né mano Dessa vez Os meninos Já devem estar suave Né E olha só O mano O Fallen aqui Pegando a sua Alpe Novamente 19 kills Pelo amor de Deus E olha só Ele vai tentar Fazer o pique Aqui no meio Oh Noooo Não tem Não tá dando chance Pros meninos Nem saem da base Papito Mas galera Eu vou te falar Real mano Os caras aqui Dos pinguins Eles perderam Esse jogo Porque um Tá com o mouse Pequeno O outro Tá fazendo Um react De vídeo Youtube E o outro Tá jogando Com o jogo Minimizado Nooooo Mano do céu Tá bom mano Parei tá galera Vocês pediram Pra eu ficar parando De fazer essas piadinhas De quinta série Aí ó Ficou pior Tá vendo Não pode pedir pra parar Acabou o jogo aqui E a gente tá aqui Fazendo as piadinhas Winner Mano MIBR É nóis É nóis Vamos aqui Pro segundo jogo A gente só viu Meu primo ali ó Né Operando a câmera E agora Vamos que vamos Pro second game E agora Meus gostosos Estamos aqui No segundo mapa Da grande Final E olha só Mano Fallen já se preparando Aqui pra fazer Aquela flash tabelada Papo Mano Estil aqui Vai tentar comer O mano Minimizado Estil 2K Aqui só Estreifando Nossa senhora Tomou na jaca Velho Enquanto isso O mano Estil 2K Deve tá reclamando Pô Estil Né Que isso Estil Morrer com 20 segundos de game Estil Que isso mano Dá umas Estreifadinhas melhor Aí pô Agora só A gente tá aqui Olhando aqui O mano Tarik E vamos ver Galera Vamos analisar É importante A gente ver Como que o time Da IBR Vai se Posicionar Com um a menos Vamos ver Como que eles vão Se organizar Vamos analisar Também o tempo Que eles vão entrar Um minuto E já parece Que eles estão Tomando a ação Então o que a gente Via antigamente Na SK É que os caras Esperavam 20 segundos Pra plantar o boom Não é mesmo E agora já dá pra ver Que tá diferente Mano Sei lá Tá diferente Aí agora o mano Tarik tá entrando aqui Pela porta azul Minimizade Tentar acertar um tiro Não consegue Mano Tarik de novo Dando trabalho aqui E olha só O Fer já entrando Mano Que isso velho Tá todo mundo Num spot aqui Olha só O Cody Tentar acertar um tiro Vai pegar os dois Vai pegar os dois No truck Nossa Pegou mais um Que isso velho Nossa mano Vocês entenderam Alguma coisa desse round Eu também não Mas eu gostei demais O time da MIBR Conseguiu encorralar Todo mundo aí Todos os pinguinzinhos Foi lindo Agora galera 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 Isso é foda Eu quero mostrar pra vocês Mano Que CSGO Também tem sorte Galera Tem bastante sorte Envolvida Olha só Essa jogada Que o Fallen Tá com bomb Ele estreifa Não acha Ninguém volta Quando ele volta Mano Toma um tiro Nas bundas Velho Velho É muito É muito O Fallen Nessa hora Deve ter falado Que isso velho O cara brotou Mano Do chão Complicado né Mas aí Faltando Um 3x3 Vamos ver como Que a MIBR Se portou Olha só Minimizade aqui Nossa senhora Errou Um tiro Que não poderia Ter errado Vem pampito Não pode errar Esse tipo de tiro Mano O Steel 2K Já pegou a bomba Já deu a flash Já pegou mais posição Olha só Enquanto isso Minimizade Tá no mundo da lua Não chega Os caras já deram Um pezinho pra 3 Isso agora O mano Minimizade Mininhar Tá chegando né Agora o mano Feira Entrando pelo Wayman Vai fazer aquela Smoke Padrão aqui No highway E olha só Velho Segue a cá O Conteiro Vai fazer de novo Pela oitava vez Aquela entrada No conector Faltando 7 segundos Pra plantar Nossa senhora A bomba foi plantada Finalmente O Cozera conseguiu levar A flanqueou do flanque do flanque Do flanque de flanque de flu Mano O Steel 2K Conseguiu fazer a eliminação Também O react Sobrou Que round né Galera Que round Já é o segundo half Aqui na cache O time dos pingue Conseguiram entrar Meu Deus Este 2K Conseguiu acertar Um spray Matou dois Foi pro triple брос Em cima do Halle E o Fey Termina O massacre aqui pelo quad kill O mousezinho consegue fazer a eliminação Em cima do Tarik aqui que apareceu O pezinho e o Fallen não conseguiu fazer Nossa Nossa Não tem nem o que falar Desse flick shot do Fallen Mano, o reflexo do Fallen tá em dia Galera Olha só o Fallenzinho, tá buchechudo aqui Que coisa gostosa Olha só o Steel 2K acertando o spray transfer Que maravilhoso E aí ele teve um pequeno delay Mas conseguiu eliminar o último Halen ali GG E agora aqui vamos acompanhar Galera uma jogada 2x2 Que fica aqui no finalzinho Como vocês podem ver tem uma guerra aqui no vamos satinhar E aí Temos um retake praticamente de dois Alpers Vamos ver como que o Fallen e o Coldzera Se portam Nessa situação insana Contra dois Rifle menos Rifle de assalto O Fallenzinho Ele já tem informação de que um deles está com pouca vida Ele estrefa bastante e pega Saca a pistola do gols E aí faz a eliminação Em cima do Tass Com minimais e não consegue fazer eliminação Entra em shock Aí ele deu o Nick Coldzera E aí cai da cadeira né Não é possível Aí o Fallen estrefa Pegou a informação Segue a caldo verdadeiro Easy peasy lemon squeezy né Enquanto isso o Halen Tenta pegar um pouquinho mais de informação Olha só Mano o Fear já atacou aquela flash Para conseguir um pouquinho mais de informação Rietz Nossa senhora A bala passou pelo Pela cera do ouvido esquerdo Enquanto isso o Fear está queimando a rosca aqui Olha só Mais umas flash bem efetuadas O Fallen consegue fazer a primeira kill aqui do round O Fearzinho um pouquinho desesperado Conseguiu levar um mais Foi feita a troca A eliminação também sobrando apenas O maluco que está com o CS minimizado O Mano Steel 2K não conseguiu fazer Asa pegou a saca O GG Nossa senhora Olha ó Eu gostei da vibração daquele maluco hein velho Foi A animação mais top de todas Agora galera Vamos aqui acompanhar mais um retake Se liga Tarik e Fallen Contra 3 Tarik com um cotoco de vida E o Fallenzinho já conseguiu fazer mais uma eliminação De menino da desvantagem Mano o Tarik chegou aqui Olha só O Fallen acertou o tiro Mas não conseguiu matar E o Fallen tenta pescar aqui agora Com a suspizinha não consegue Tarik aqui Entrando aqui pelo Wayman também Agora só Olha só a rotação Pequeno Mouse aqui Tenta pegar alguma informação do Truck Não consegue Tarik chegando aqui aos poucos Pelo Wayman Eles são pacientes Meu Deus do céu Já estaria morrendo Velho do céu Cadê o Tarik Vai tentar entrar Cadê o Fallen Vai tentar dar o suporte aqui Nossa Chegou pulando Agora o Fallen fez a eliminação também Nossa senhora Que hitake foi esse irmão No último segundo E agora ladies and gentlemen Vamos para o último mapa Se você está assistindo este vídeo até aqui E você que acompanha todos os resumos Todos os highlights das partidas que acontecem do time brasileiro Não deixe de comentar a hashtag Assisto pelo Japapito Beleza mano Só para eu saber aí Quem que acompanha o trabalho até o final E é nóis Senão eu vou fazer vídeos mais curtos Porque tá foda irmão E aí dá para ver claramente aqui Que o mano Reatz Não consegue acertar o Pre-Fire Enquanto isso tem um tonto ali na esquerda Esse tonto era o Fer Ô Fer Não vai brigar comigo hein Fer Não vai mandar eu para aquele lugar hein O viado Enquanto eu sumi demais E faz a eliminação do Steel 2K Nossa Olha só o fake do fake Mas o Hallen consegue Pegar aqui a bomba Já deu a calma para o time Coldzera também conseguiu fazer uma eliminação Em cima do Hallen Mas olha só O time dos pinguins já vieram assim ó Andando Sabe aquele Aquela andadinha assim de lado Que os pinguins sempre andam Os caras vieram aqui já bonitinho Sobrando até o Somente o Fer contra a 4 Aí ficou impossível Fer Nossa senhora Fez a primeira eliminação Primeira cabeça já foi Pegou a USP Porque o negócio dele é USP Agora o Fer mostrando aqui Tudo é possível Que isso Fer Cara mano Foram 4 balas 4 kills Foi isso mesmo Clã Holy shit Mano Que isso Fernando Alvarenga Foi o round pistol mais bonito do campeonato Olha essa bala que ele deu No maluco do bombeiro E aqui o prefire aqui acertando também na liga CT Meu Deus do céu O que que o Fer fez cara 0 a 6 Realmente mano BBR aqui na trem Tá estompando O time da Team Queen Que quem tem Gain Ah 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 Mano Este TK chegando aqui Pelo céu Não consegue aqui acertar O mano O React Que tá de novo aqui Pela mesma posição Ele tenta fazer algum estrago Aqui atrás Na smoke Não consegue Olha só O minimais E conseguindo levar o primeiro Não Pegou o segundo Que foi mais fácil Acaba sendo feita a troca Pelo Fallen E agora aqui A situação Fica mais tranquila Pro time da IBR O React Acaba morrendo O Fallenzito Sobrando 3x1 Será que ele vai conseguir Fazer o plan I like this approach Though Instead of just going back Towards B He's trying to push A side The timing Nossa senhora Taz O Fallenzinho Acabou aqui Matando o Taz Que deu uma pinada Monstra Pra quem Nossa Me lembrou galera Aquela pinada Que o Taz Deu na Mirage Né velho E agora galera Como vocês podem ver Vamos logo pra 15x1 Porque realmente Foi bem tranquilo Essa train Não tem muita coisa Pra mostrar pra vocês A não ser aquela Pinada Monstra do Taz E aquela jogada Incrível Do Fear Estamos aqui Já no segundo round Do segundo half Né Foi depois aqui Do Pistol Dá pra ver Que o Fallenz Tava com o Matapomo Fez aqui Um pequeno Estragizinho Codezeira Com a Coach Já consegue fazer Uma eliminação Estão e chute o que Com a Punhete Tal 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 Uh E aí acaba o jogo MIBR Campeã Olha só Que coisa maravilhosa Yanko aí Dando toque Agora ele consegue Dar um high five Pro Fallen Não ficar no vácuo Os meninos estão felizes Não tão felizes Parece que Sei lá Cadê a felicidade Pô Agora eu tô vendo Sorrisos Ai Que coisa maravilhosa E é isso aí Não deixe de dar Aquele like É nóis Amo vocês Comentem aí Se vocês curtiram Essa partida O que vocês estão achando Do time da MIBR Valeu Beijo na boca Tchau Tchau